Música Corte de cabelo, empatia, mechas que vão melhorar a vida de algumas mulheres. A recepção aos calouros 2019 teve Trote Solidário. O Centro Acadêmico do Curso de Direito promoveu corte e doação de cabelo. O Trote Solidário começou como iniciativa de duas acadêmicas do direito. Começou, se não me engano, em 2016 e ele virou um costume do KGF, que é o nosso Centro Acadêmico do Direito, de realizar todo ano durante a recepção dos calouros. Salões de beleza parceiros realizaram os cortes. Os cabelos doados serão encaminhados para o Hospital de Câncer Alfredo Abrão para a confecção de perucas. As doações são destinadas para o Hospital Alfredo Abrão, especialmente para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que eles têm um trabalho muito bacana com penitenciários, que elas confeccionam uma mecha de cabelo, que são o que a gente está objetivando aqui na doação. Acho que o mais importante é fazer uma conexão, uma ponte entre o acadêmico e um projeto social. Mostrar que o acadêmico pode, da maneira mais simples, no caso, doando o cabelo dele, ajudar a nossa comunidade, mostrar essa parte da extensão da faculdade. E é importante também dar uma desmistificada no que é um trote, que o trote tem uma coisa que acaba sendo, às vezes, agressiva, acaba sendo muito estereotipada, mostrar que ele pode ser algo diferente. A ação envolveu calouros e veteranos que aproveitaram para mudar o visual e ajudar quem precisa. É uma maneira diferente da gente ingressar na universidade, tanto os calouros como a gente que é veterano, e, de alguma forma, já retribuir também, como a gente está em uma universidade pública, é uma forma de retribuir também essa coisa social para a sociedade. A gente já entra, os calouros já entram com esse espírito de solidariedade mesmo. A gente sempre quer estar mudando o visual e, às vezes, não tem a oportunidade de ajudar o próximo. E hoje eu tive, eu gostei e estou muito feliz. Música Música